Boa tarde, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui é mais uma OCP, mais uma oficina de criação de personagem e é improvisada com uma grande maioria delas. Na verdade, eu pensei nisso, comecei a pensar nisso, não consegui parar de pensar nisso faz uns 10, 5 minutos atrás e eu não sei como é que eu vou falar sobre esse assunto. É mais ou menos a ideia seguinte, como entender o discurso, ou seja, a fala, o entendimento e a ação, a prática. É realmente essa dicotomia que não é tão dicotômica assim. Eu não sei direito, realmente vou expressar aqui bem aleatório. Isso é importante para entender pessoas também, para entender como funciona a nossa colocação na realidade, colocação na sociedade, colocação no mundo, como a gente se coloca no mundo. Mas essa pegada, essa dicotomia é um pouco falsa, porque para a gente se colocar no mundo, ele tem que ter uma espécie de... a palavra me foge, mas materialidade, mas uma materialidade de entendimento. Você tem que entender a estrutura das coisas, e é uma estrutura que não necessariamente é o mundo, mas descreve o mundo. E através desse entendimento, dessa estrutura, dessa descrição, você se coloca dentro da descrição. Então, é uma coisa meio estranha, onde você vai agir sobre uma espécie de sombra, uma espécie de concepção, de conceituação. Você pode dizer até que uma subjetivação. Você está subjetivando, compreendendo, entendendo, dando na linguagem, ou seja, tornando comunicável, informável, ou linguagem. E isso vai formar essas estruturas, que é o entendimento em si das coisas. E ele é um entendimento profundamente teórico, profundamente discursivo. E aí eu entro naquela coisa, como é que você transforma o mundo? E eu não vejo o mundo de maneira muito, digamos, não só como você transforma o mundo, mas o que é mais eficaz, o como é se dar, de fato, uma mudança. E você pode pensar que, muitas vezes, a mudança se dá em mudar o entendimento das coisas, em mudar como você compreende a estrutura das coisas, ou como você compreende a materialidade, ou como você compreende, enfim, a expressão do mundo, né? Que nada mais é do que o como ele se comporta, ou como conseguimos entender que ele se comporta, ou como é as causas e efeitos do mundo. Os eventos, no caso. O que a gente chama assim, no caso. Então, tudo é discurso, no sentido de que a linguagem, ela consegue preencher as lacunas da variação, da metamorfose, as lacunas do fluxo, digamos, as lacunas do dever, enfim, do efêmero das coisas. E ao preencher essas lacunas, ela dá nome para as coisas, e ela dá significado, sentido, e além de ela dar nome, significado, sentido, ela dá pragmatismo, utilização, ela deixa tangível a realidade, e através do discurso somado à ação, literalmente, à ação, não só discursiva, mas à ação prática, onde você coloca o discurso em ação, ou seja, você faz essas coisas meio que, eu diria que ao mesmo tempo, quase. Tipo, você cria, aponta para uma pedra, você cria a pedra, você está agindo de maneira discursiva ao nomeá-la. e ao pegar a pedra, você olha para ela, e é uma pedra. Então, você está deixando uma fronteira, uma fronteira do conhecimento, uma fronteira do entendimento, entendendo a pedra, e você está usando a pedra ao interagir com a pedra. Então, a ação discursiva, ela se dá na prática do reconhecimento do outro, do reconhecimento da fronteira, ou do estabelecimento da fronteira do outro, e isso estabelece na sua própria fronteira, porque você faz a mediação, o ponto de fuga, para iluminar o outro e se ilumina no processo. Ou seja, aquilo que você propaga volta para você como cognição, volta para você como consciência, volta para você como identidade. Se você não tiver a possibilidade de descrever as coisas de maneira discursiva mesmo, você perde a capacidade de expressão, perde a capacidade de linguagem, e quando você perde a capacidade de linguagem, você não está agindo sobre as coisas, porque as coisas... Isso que é complicado, porque em um campo humano, a gente pode pensar, ah, mas humanos agem sobre as coisas, mas eles agem no sentido de discurso, no sentido de efetivar o significado das relações, mas as outras coisas não humanas, elas fazem o mesmo dia de mão dupla, onde elas criam a fronteira de si mesmo ao interagir com o outro. Por isso que não é uma coisa necessariamente biológica, ou uma coisa necessariamente organizada em elementos vivos, digamos, mas é uma coisa muito mais do campo da ordem ou do caos de como as coisas funcionam, e que desemboca naturalmente, porque é o que acontece, na complexidade das interações, que tem uma complexidade que a gente chama de fronteira de existência, onde cada coisa existe de seu próprio modo, tem uma fronteira ali, que é muito mais difícil de estabelecer essa fronteira do que parece. na verdade, na verdade, a fronteira é muito porosa, e as coisas são muito fluídas. Mas voltando para o que eu quero dizer do tema da SCP, voltando para o fluxo, para o fluxo não, para o discurso e a ação. Todo discurso é uma ação, no sentido de que ele está se efetivando, e ao se efetivar, ele está agindo sobre o mundo, e toda ação é um discurso, não importa se é uma linguagem falada, se é uma linguagem mental, se é uma linguagem, sei lá, de preenchimento da realidade, é uma palavra que eu posso usar, não importa como essa ação está se dando, ela é discursiva, ou seja, eu andar é um discurso ativo, ou uma ação discursiva, eu falar é uma ação discursiva, eu interagir com o meio é uma ação discursiva, e eu pôr o meio como linguagem é uma ação discursiva, só que na linguagem eu tenho aquele limite conceitual, que é o limite de apreensão de nome, de valoração, de qualificação, de imputar a realidade no objeto, ou naquilo que eu estou interagindo. Então a fronteira é muito mais da consciência e da cognição junto ao conceito aplicado que se dá nessa linguagem que a gente segmenta também como um campo específico do discurso que descreve as coisas. Mas essas descrições é interagir com as coisas, mesmo que você não toque elas, você interage com elas porque você está, mesmo que na memória, mesmo que nas representações imaginais, ou imaginárias, nos reflexos de retomar o objeto, de trazer o objeto à tona, esse objeto vai estar à tona como, digamos, ele não tem uma fronteira definida, ele é uma espécie de amálgama, uma espécie de miscelânea, um mosaico possível que ele é reorganizado na sua cabeça. E o que é organizado é o que a gente chama de memória, de relembrança. Essa reorganização, ela se materializa e materializa o objeto que é nomeado, conceituado, conscientificizado, tornado iluminado, tornado entendido, compreendido. Isso é discursivo. É uma ação discursiva biológica, uma ação discursiva mecânica biológica, uma ação discursiva psicológica também, que a gente põe as suas fronteiras de áreas do conhecimento para utilizar essas áreas do conhecimento para serem segmentos e partes da totalidade de um indivíduo, que é um indivíduo humano, que é o homo sapiens, um indivíduo pensante, irracional e blá, blá, blá. Mas o que eu quero dizer é que eu estava pensando sobre discurso, eu estava pensando como o discurso, ele é, até de maneira negativa, eu estava pensando nele como ele era estéreo, um discurso é estéreo. Por exemplo, se você filosofa, a ação da filosofia materializa a compreensão do mundo. Mas, por exemplo, eu estou compreendo que a pessoa é uma pessoa que sofre discriminação, que ela sofre de um estado de pobreza, que ela é rebaixada pela sociedade, pelo erro social, a estar nesse estado de pobreza, que é uma indignidade na vida dela, que ela não pode ter posses mínimas de subsistência, sejam materiais, sejam alimentares, sejam cognitivas, sejam culturais. E eu discurso sobre essas coisas, o discurso é isso. E, ao entender a pessoa desse modo, eu reifico a realidade e a pessoa se torna pobre. E ela se torna pessoa, e ela se torna um indivíduo no mundo, e ela se torna alguém no mundo, ela se torna uma fronteira na realidade. Então, eu estava pensando que o discurso, para além de ele compreender a realidade, ele faz a realidade se realizar, nesse sentido. Ele está agindo sobre a realidade ao realizá-la. E se você fala, ah, não vou discursar, eu vou agir sobre a ação. A ação, ela vai ser discursiva também. Agir sobre a ação é movimentar o meu corpo em direção a, por exemplo, tornar um indivíduo pobre. Como é que eu torno um indivíduo pobre? Sem discurso. Tentando deixar o discurso que seria uma parte mais estéreo, ou menos aplicada. Em segundo plano, como uma ação tornaria um indivíduo pobre? Eu não sei porque a ação, ela precisa do significado embutido no discurso, no discurso de conhecer, no discurso de entender, de iluminar. Quando você pensa, por exemplo, se existe pobreza entre gatos, tem um gato mais pobre que o outro, que é um animal doméstico, no caso, tem um gato mais pobre que o outro, você julga pela aparência. Esse gato que ele está maltrapilho, ele está magro, ele está vadio, digamos, então ele pode ser julgado pobre. Mas ele pode ser mais saudável do que um gato gordo, ou com um gato com uma boa aparência. Ele pode ser mais feliz que um gato com uma boa aparência. Ele pode ser mais digno, ele pode ter experiências extremamente interessantes, ele pode ser, dentro padrões dos felinos, ou dos gatos domésticos, extremamente inteligente. Ele pode ser um gênio dentre os gatos domésticos. Embora ele tenha uma aparência maltrapida. Enfim, divaguei um pouco. Mas, voltando isso para o campo humano, quando a gente tortura a nossa própria espécie nas ações, ou seja, eu acumulo, eu sou o dono da terra, eu sou o dono do exército, eu sou o dono do dinheiro, das posses, da fazenda, eu faço outro passar fome? Outro é inferior a mim? Ou qual o nível de hierarquia que a gente pode estabelecer na ação? Sem ter um discurso de significado, sabe? Tipo, eu ajo, eu domino o território, eu aniquilo a possibilidade do outro usufruir de dignidades, ou seja, ele tem dificuldade para acessar água, tem dificuldade para acessar, digamos, eu destruo com o habitat social dele, eu destruo a vila dele, eu destruo a capacidade dele de reproduzir, ter filhos, enfim, propagar a sua cultura. Eu empobreci ele porque eu destruí a cultura dele, ou não, assim, no modo ativo, não no modo significativo discursivo, porque no modo discursivo, sim, no modo discursivo eu empobreci a pessoa. No modo de ação, é uma potência, digamos, eu vou usar o termo catástrofe natural de um ser humano individual destruir o outro ser humano, destruir a vila, destruir a cultura, destruir a existência do outro. Então, no campo moral, que é o campo do discurso ativo, que é o campo da significação, o outro se torna um outro, de fato. No campo da ação, o outro nem era um outro, o outro era simplesmente, eu vou usar um paralelo com o meio ambiente. A gente precisa de água. E se a gente, por exemplo, aí, vamos dizer, a gente alaga um negócio para poder plantar arroz. Alaga uma certa região. Então, a gente vai fazer um dique. Vai fazer uma barragem para alagar, para poder plantar arroz. E nisso, a gente vai matar e moldar o meio. Vai matar no sentido de que as plantas que viviam ali onde o arroz vai ser plantado vão ser podadas, aniquiladas, arrancadas. os animais que talvez consumam arroz ou que são predatórios vão ser também, digamos que, insetos específicos que como arroz vão ser caçados. A gente vai mudar o ciclo da água, mudar os peixes, vão poder mais seguir o fluxo natural da sua vida, porque o rio vai estar diferente, o fluxo da água em geral. Ou seja, estamos traumatizando o meio de acordo com a nossa vontade nas nossas ações, sem discurso, só traumatizar, só na ação. E colhendo através disso o lucro, que seria a otimização da nossa sobrevivência, que seria o egoísmo ou que seria, não sei, a proliferação digna da nossa própria dignidade. Eu sei que ficou meio redundante. E quando a gente faz isso não com a água, não com o arroz, não com os insetos, não com outras espécies de plantas, mas com outros seres humanos no campo da ação, é brutal. Porque a gente trata eles de... Isso é por isso que tem o valor de diferenciação, que não é equivalência. Os humanos são superiores hierarquicamente necessários ou hierarquicamente... Enfim, humanos. E a gente coloca eles num patamar hierárquico superior ao mundo. Então o mundo pode ser traumatizado, mas é injusto, é errado e é doloroso traumatizar um outro humano. Por exemplo, não deixá-lo plantar ali por egoísmo, por algum motivo específico. Como se não fosse egoísta também fazer o dique com o rio e plantar arroz. Ou seja, sobreviver a um ato egoísta nesse sentido. Sem discurso, sentido ativo, sentido da ação. O problema, como eu falei, é que toda ação é um discurso e toda ação é um entendimento e toda ação é uma realidade. E a ação, ela é em si mesma, não tem duas metades, é como se fosse a mesma moeda, digamos. Podem ter dois lados, mas elas são... só tem dois lados porque elas são a mesma coisa. Então o discurso é ativo e a ação é discursiva. Então quando eu ajo sobre o mundo e eu, por acaso, aliquilo uma vila humana porque eu quero ou porque eu tenho poder, discursivamente, se ninguém questionar aquilo, é uma catástrofe natural. Se o vilarejo questionar aquilo e tiver um poder de reivindicar a sua dignidade, reivindicar a sua equidade e o seu equilíbrio junto ao meio, de vida também, de sobrevivência, ele vai competir comigo e vai tentar fazer um contrato social para que ele não seja aniquilado. e os estamentos sociais, que são estamentos políticos, as instituições políticas que nada mais é do que o nosso, digamos, contemporaneidade, é uma complexidade dessa situação de discurso e ação elevado a, não sei, uma potência de cinco, seis dígitos ou mais. Elevado muito, 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 muito. Mas eu também estou jogando de maneira abstrata aqui. O que eu quero dizer é toda ação é um discurso sobre o mundo. Toda ação é um mundo sendo moldado e a gente se moldando junto. Como eu falei, quando a gente reconhece a pedra, a pedra nos dá identidade. Quando a gente reconhece o outro, o outro nos dá identidade. Então a gente se torna essa veia de mão dupla que necessita do outro na sua fronteira para que a gente tenha a nossa fronteira. E essa fronteira é discursiva e ativa porque eu estou agindo ao perceber e eu estou percebendo ao discursar. Porque a percepção é discursiva. Então o que eu quero dizer é o discurso filosófico quando ele se torna extremamente intrincado e você pega palestras filosóficas, debates filosóficos, leituras filosóficas com uma carga de complexidade, de paralelo, de relações, história, anos e anos de estudo, livros e livros, uma linguagem extremamente fechada, em certo sentido, da hermética. Por quê? Porque ela é de bolha. Você tem que dialogar com aquilo se você estiver inserido no meio. Do mesmo modo que eu sou otaku, quem não entende de anime não consegue dialogar comigo porque não vê os mesmos animes que eu. Ou do mesmo modo que se você é médico ou um filósofo, por mais que ele estude filosofia, ele não vai conseguir operar um paciente, ele não vai saber receitar um remédio, ele não vai saber quais as funções específicas de certos hormônios no corpo, ou as causas, ou as consequências, ou enfim, ou como lidar com essa complexidade. Então são segmentos e quando eu vejo um filósofo tendo toda aquela carga discursiva, aquele discurso muito bonito, é bonito mesmo, explicando a realidade, agindo sobre a realidade, materializando a realidade e se materializando junto porque ele se cria como um indivíduo, ele se cria como filósofo ao aplicar esse tipo de discurso, aplicar esse tipo de exegésia hermética, posso dizer assim. E eu me sinto um pouco excluído, embora eu sou da área, eu entendo, mas eu me sinto um pouco excluído porque eu não tenho a mesma vibe, eu não quero fazer isso. Não é meu, não é minha, não é, não gosto. Embora eu faça isso no canal, mas do meu jeito, porque eu sei que eu faço isso. Eu reproduzo esse tipo de coisa porque eu fui criado na minha identidade, a minha identidade é isso, sabe? Eu me expresso assim também. E eu faço vários vídeos assim, vocês podem perceber que quem, por exemplo, é do sino público, tem 14 anos, não vai entender provavelmente o que eu falo. Ou minha mãe não vai entender o que eu falo. ou eu não me comunico com as pessoas porque elas não se informam com o que eu falo porque está no universo paralelo para elas. Um, sei lá, um médico ou um advogado pode muitas vezes nem entender o que eu falo. Mesmo que seja acadêmico e tenha todo um nivelamento cultural mais próximo, então possa vir a acessar com maior facilidade. Mas muitas pessoas podem não conseguir acessar porque é estranho para elas. É uma outra linguagem, sabe? Você pode entender de matemática, ser formado em matemática, você pega a ideia em matemática e ouvir aqui o que eu falo e achar que eu estou viajando a maionese. Do mesmo modo que eu posso ouvir o discurso de uma pessoa que é versada em filosofia, muito, muito, muito erudita, muito, muito foda, e eu acho que a pessoa está simplesmente materializando a realidade como um ponto de vista específico. Agora, a realidade dela é superior ou não? Há uma outra realidade de uma pessoa que não tem cultura, que não é estudada, de um camponês, de uma pessoa que é humilde? Não, eles são equivalentes. E a ação de um camponês sobre meio, plantando, colhendo, vivendo, é superior à ação de um filósofo de biblioteca, filósofo de chão de biblioteca, que mora na biblioteca, que estuda dias e dias, horas e horas, e que entende o mundo, digamos, teoricamente, na sua bolha filosófica. Ele é superior ao agricultor? Não também. Só que não existe essa de qual é mais essencial ou não mais essencial. São duas realidades distintas que são a mesma realidade, só que elas são ações distintas sobre o meio, discursos distintos, discursos ativos, instintos e ações discursivas distintas que formam a complexidade da nossa teia de espécie humana. E é isso que eu queria debater nisso. A grande amálgama que é o discurso filosófico e que eu sou herdeiro e bebo na fonte, e também eu sou crítico e também eu sou avesso a ele porque ele não consegue acessar o outro com facilidade, porque ele não se rebaixa no sentido não negativo, mas ele não consegue se colocar e se nivelar no outro, sei lá, se levantar ou subir numa escada se você não quiser essa conotação negativa de se abaixar para enxergar e olhar no olho da pessoa. Então, ele não comunica, ele é um discurso estéreo nesse sentido porque ele realiza a realidade, ele é ativo na realidade, ele entende a realidade, mas ele não, as ações dele são ações intelectivas, ações morais, ações de fronteiras, digamos, do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, do que é justo, do que é injusto, do que é digno, do que é indigno, do que é sociedade, do que é pobreza, do que é isso, do que é aquilo, mas ele não necessariamente resolve o problema, ele faz um diagnóstico em grande parte. O discurso intelectual, principalmente filosófico, é um discurso ativo, um diagnóstico ativo, não um tratamento ativo. Quem é o tratamento ativo? É o discurso filosófico da política, digamos. Se um filósofo entrar na política, ele vai ter que fazer, tomar decisões específicas, fazer política, fazer ações específicas, investir dinheiro, fazer infraestrutura, levar água para quem tem sede, levar comida para quem tem fome, levar energia, dar emprego para quem não tem emprego, mudar a realidade das pessoas, dar educação para quem não tem escola, ou quem não tem escola perto, no caso, elevar a cultura de quem não tem cultura. Tudo isso num campo social não necessariamente, como eu disse, e não é hierárquico, é literalmente horizontal. Mas essa é a amálgama da realidade. Ações discursivas que são postas em prática por um filósofo prático, que seria aquele que está com a função específica dentro da sociedade de agir em prol de uma materialização de uma outra realidade, que é equivalente àquela que eu falei do arroz, de você fazer o dique, de transpor o rio, de fazer a plantação e todas as transformações que isso tem no mundo, é equivalente, entendeu? E o filósofo do discurso, que é um filósofo das fronteiras, enfim, do chão de biblioteca, ele pode ser político? Como? Embora ele esteja realizando a realidade, iluminando a realidade, ele está levando comida para quem precisa de comida, ele está levando escola para quem precisa de escola, ele está levando eletricidade para quem precisa de eletricidade ou cultura para quem precisa de cultura ou ele está simplesmente na sua bolha e por isso que eu falei que é um pouco estéreo, não totalmente, mas é um pouco estéreo ou ele está na sua bolha isolado como um segmento da sociedade que é uma célula específica meio autoretroalimentar que tem um discurso bonito, entende as coisas, mas não consegue transformar as coisas porque fica mais na parte de diagnóstico mesmo. É uma espécie de doutor da realidade, mas ele faz diagnóstico no corpo social. Quem age no corpo social é o político. Então, se essas pessoas que são os esclarecidos, e é um pouco platônico de você falar do reesclarecido, se essas pessoas que têm toda esse estudo, essa carga, será que elas conseguem ser de fato ativos, os discursos ativos onde ela transforma a realidade da pessoa não apenas do diagnóstico, mas assim na ação? E aí que vai ser uma ação discursiva, prática, onde as pessoas sejam geridas coletivamente e essas pessoas que estão no chão da biblioteca consigam propor soluções para o mundo? Ou mesmo essas pessoas que, tirando a hierarquia novamente, será que essas pessoas que plantam, que colhem, que são a sua própria realidade, que estão no chão da lavoura, digamos, em vez do chão da biblioteca, podem também criar, aplicar a sua prática teórica, o seu discurso filosófico, o seu discurso de vida e moldar esse chão da biblioteca e humanizar esse chão da biblioteca para que a cultura da biblioteca, a cultura da exegese da linguagem, do discurso seja, digamos, suavizada, dissolvida e mais, tornada mais camponesa, uma camponesização da sociedade, digamos, e a potência da biblioteca, a potência do intelecto, a potência do discurso diagnóstico seja mais mitigada e a potência do discurso, digamos, do discurso agrário, do discurso, estou usando o agrário como um contraponto, o discurso camponês como um discurso que realiza uma outra realidade dentro do, não num diagnóstico, mas também de uma efetivação, sabe, onde eles sejam os doutores e curem aqueles que estão doentes, que seriam o chão da biblioteca, que só fazem diagnóstico sobre a realidade, que criam a realidade, mas não conseguem moldar a realidade, será que um camponês pode ter força e através da sua simplicidade, nas suas ações extremamente funcionais e pragmáticas no mundo, que são ações lidando diretamente com o moldar do mundo e da natureza, para a natureza prover para eles o que eles precisam para sobreviver, eles conseguem mudar e tornar aqueles caras, aquelas pessoas que são do chão da biblioteca em agricultores, em pessoas que transformam a realidade e provenham cultura e conhecimento através da interação campesinal. Eu estou invertendo aqui, eu estou jogando como se fosse a hierarquia onde a academia fosse o meio ambiente, onde a academia fosse os camponeses. Eu estou invertendo a ordem da hierarquia, para entender como é estranho de você pensar que a sociedade pode muito bem ser mais esclarecida, não no sentido hierárquico de novo, eu só estou fazendo uma elaboração aqui um tanto quanto lúdica, não sei se é essa palavra certa, mas uma elaboração imaginativa, estou fazendo uma imaginação do cenário, onde eu coloco o chão real do discurso ativo, do discurso de prover alimento como superior ao discurso diagnóstico. Então, talvez, o diagnóstico consiga descrever a realidade, mas ele seja um pouco estéreo, como eu disse, e na hora de pôr em prática o seu diagnóstico, ou seja, em tratar a teia social, em tratar o tecido social. E o quanto é estéreo também a ação campesinal em ela não conseguir humanizar o chão da biblioteca. Os camponeses não conseguem humanizar o chão da biblioteca e o chão da biblioteca não consegue dar dignidade, digamos, se quem é camponês precisassem de dignidade, não estou dizendo que eles são inferiores nem nada. E quem te pensa é isso de senso comum, que quem tem que ganhar mais é quem faz faculdade, quem tem que sofrer mais e trabalhar de maneira mais braçal, manual, o trabalho não dignifica o homem, o trabalho embrutece o homem, essas coisas, preconceitos básicos da nossa vida, onde dá menos valor, dá menos dignidade para a vida das pessoas por causa que elas têm mais trabalho físico e não tanto trabalho intelectual que essa cisão brutal que a gente tem no nosso mundo cultural, onde a iluminação, o entendimento é considerado iluminado, é considerado hierarquicamente mais próximo de Deus, não, mais próximo do que seria humano, entender no mundo, digamos, do que a própria sobrevivência de uma pessoa que trabalha todo santo dia, de sol a sol, provendo um alimento diário para a sua família. Então, vocês viram como o debate é difícil? Vocês viram como a... É por isso que eu queria falar dessas coisas, eu fiquei pensando alguns minutos, mas eu tenho que elaborar isso aqui. Eu estou elaborando agora isso aqui. E eu elaborei isso agora. Eu precisava fazer isso. Porque o discurso me incomoda. Como eu falei, eu tenho... Eu sou discurso. A minha área de estudo é discurso. Tudo canal aqui é discurso. Mas eu não estou transformando a realidade. No sentido... O discurso tem uma ação, como eu falei, limitada. E eu queria aumentar a potência da ação do discurso. E eu falei, ele realiza a realidade. E o ponto é, como eu consigo fazer e realizar a realidade para além? E eu exemplifiquei que você muda de profissão, você vira um político, você vira alguém que é um agente social, que é alguém que participa das instituições e utiliza o seu conhecimento para além da sua realidade diagnóstica. E aí é o que a gente faz quando a gente coloca economistas, quando a gente coloca matemáticos, quando a gente coloca agrônomos, quando a gente coloca acadêmicos para gerir a sociedade, para elevar a humanidade em uma espécie de avanço humano amplo, que é o que acontece. Bem, é assim que a gente entende o mundo. O avanço através do conhecimento e o conhecimento aplicado para fazer as coisas funcionarem de maneira mais digna e todo mundo ser digno. O ponto é, eu sou brasileiro e eu vivo num país extremamente desigual e que tem essas cisões muito brutais entre discurso e prática. E eu vejo as bolhas acadêmicas universitárias não só no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, como muitas pessoas do diagnóstico e poucas pessoas da ação. Ou seja, elas não se não se reconstroem para transformar o mundo. Elas simplesmente dizem o que o mundo é. E ao mesmo tempo, os camponeses não conseguem construir e reconstruir o mundo porque eles não têm poder, porque o poder acaba sendo alocado nessas pessoas que são chão de biblioteca. Quem está no chão da biblioteca tem poder. Só que quem acaba estar no chão da lavoura eles têm poder também. Na verdade, se eles pararem a produção de alimento todo mundo morre de fome. Enfim, é complicado isso, é bem complexo, mas como esse poder sutil do chão da lavoura pode ser uma reivindicação, uma revolução para que o chão da biblioteca respeite eles. E todo mundo que é chão aqui de fábrica, chão da lavoura, chão de fábrica, que é proletário, que é eliminar as hierarquias e deixar horizontal as relações. Então, a ação discursiva deles é muito potente. O ponto é que eles são desorganizados e eles não têm uma potência ativa forte. Assim como a gente é discursivo, o chão de biblioteca, no caso, é discursivo e é estéreo, eles também, o chão da lavoura, o chão de fábrica, eles também não têm essa potência, eles também são um pouco estéreis, porque eles não conseguem transformar a dignidade de vida coletiva. Ou seja, dissolver o poder, aniquilar o poder. E eles têm um poder enorme nisso. Eles são a maioria da pirâmide, porque a gente não é pirâmide, né? Eles são a maioria da pirâmide. Eles poderiam, sim, fazer uma revolução e derrubar qualquer tipo de opressão. Aí tem que entender como as pessoas são complicadas individualmente. Estou falando da teia social, do tecido social. Agora, indo para as particularidades, para as segmentações, para os partidos, para as tribos, enfim, aldeias, no sentido de indígena, porque a tribão é pejorativa, mas no sentido de, como eu falei, especialidades dos tecidos social são tipo órgãos que não se comunicam. O fígado não se comunica com o pulmão, que não se comunica com o rim, que não se comunica com o intestino, pensando de maneira biológica. É uma metáfora isso aqui. Mas não tem essa comunicação nesses tecidos, ou seja, não tem um acordo comum, um contrato social que transforma a sociedade, ou seja, o chão da lavoura, o chão de fábrica, o chão do comércio, com o chão da academia, com o chão da biblioteca, não se entendem. E vira um cabo de guerra e um... qual a palavra? guerra de discurso, vira uma guerra de discursos, uma guerra de ações e discursos completamente bagunçada que cada um puxa para um lado e cada um quer descrever a realidade como a realidade é e ninguém entra em acordo e ninguém consegue juntar a força. Esses órgãos não juntam força e o corpo como um todo, que é o corpo social, sofre. Muito. morre, literalmente, definha. O corpo social, principalmente o brasileiro, porque eu sou brasileiro, definha. Está envenenado. A frase que eu usaria era que está chafurdando no seu próprio veneno, que eu elaborei um dia. E é essa ideia, a gente está chafurdando no nosso próprio veneno. Todos os órgãos aqui não se comunicam e não conseguem. E lógico que tem órgãos que são agredidos e localizados dentro do corpo humano, dentro do corpo social. Eles são diminuídos. Por exemplo, o chão da lavoura, o chão de fábrica. Quem que são os engrandecidos? Os políticos, o judiciário, os médicos, o chão da biblioteca, que são os acadêmicos. E acho que é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Deu um bom debate, eu acho. Uma boa reflexão que eu queria expor aqui. Bom, é isso. Obrigado por me ouvirem e espero que a gente consiga coordenar os órgãos, os tecidos sociais diversos para juntar o corpo como um todo e definir um destino mais digno para essa teia social que a gente faz parte. E conseguir sair do discurso e ir para a ação. Seja o discurso do chão da biblioteca, seja a ação do chão da lavoura, se tornar discursivo, se tornar prática também e transformar a realidade. Logicamente, como eu disse, não tem essa dicotomia, essa variação hierárquica. É só um modo de expressar aqui. Mas é isso, pessoal. Até mais. Falows. Tchau, 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 tchau.